Jin Yuan, habilidades reveladas. Ao longo dos milênios, o Xiu Anzun lutou em inúmeras batalhas que custaram a vida de muitos heróis e heroínas. Mas uma lenda viva permaneceu inabalável ao longo dos tempos, cujos feitos inspiradores são muitos para contar. Jin Yuan, além de um grande herói de Xiu Anzun, ele é um dos sete árbitros generais. Eu sou o Barba e nesse vídeo irei te contar tudo sobre as habilidades de Jin Yuan. E no final, direi se vale a pena investir no banner dele. Aqui no canal, eu conto histórias sobre diversos mundos fantásticos dos jogos e faço isso com muito carinho. E com apenas 5 reais, você pode entrar no nosso Apoias e ter diversos benefícios. E caso a grana esteja apertada, a sua inscrição aqui no canal junto de um like nesse vídeo será de grande apoio. Agora que já me apresentei, bora conhecer as habilidades de Jin Yuan. Jin Yuan é um personagem 5 estrelas que estará presente no próximo banner de Honkai Star Rail. Ele possui o elemento raio e segue o caminho da erudição. Jin Yuan é um DPS um pouco diferente. Durante as batalhas, teremos a presença dele e do Senhor do Trovão Empunhador de Raios Esmagador de Espíritos, também conhecido como Senhor dos Raios. O Senhor dos Raios começa a batalha com uma certa velocidade e golpes por ação. Conforme seus golpes por ação aumentam, sua velocidade também aumenta. E quando chegar a sua vez no turno, ele executará um ataque extra causando dano de raio massivo em um único alvo e mais um tico de dano nos inimigos ao lado. Após executar essa ação, sua velocidade e seus golpes por ação voltarão ao normal. Agora sobre Jin Yuan. O seu ataque básico causa dano de raio em um único alvo. Após Jin Yuan usar sua técnica, no início da próxima batalha, o número de golpes por ação do Senhor dos Raios aumenta em 3 pontos. Vale lembrar que os pontos iniciais do Senhor dos Raios são 3. Sua perícia gasta apenas 1 ponto de perícia e causa dano de raio a todos os inimigos. Ela também aumenta em 2 os golpes por ação do Senhor dos Raios. Em sua Ultimate, Jin Yuan e o Senhor dos Raios infligem dano de raio a todos os inimigos. E os golpes por ação do Senhor dos Raios serão aumentados em 3 pontos. Mas será que vale investir nele? Eu posso afirmar que sim. Jin Yuan será um ótimo DPS de raio, substituindo a Serval. Além disso, em seu banner teremos 7 de Março, que apesar de gratuita, ela vale bastante, Jin Yuan e Su Chang. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. E nunca se esqueça, acima de tudo, divirtam-se! E nunca se esqueça, acima de tudo, divirtam-se!